Olha, o Lula quer fazer a recuperação econômica, entre outras coisas, usando o crédito consignado pelo Banco do Brasil. Vai lá, roda aí. Eu quero que vocês saibam que eu desejo um Banco do Brasil muito forte. Quero o Banco do Brasil com muita gente depositando dinheiro no Banco do Brasil. Até minha conta agora vai ter do Banco do Brasil. Até minha conta vai ser do Banco do Brasil. Ah, quero que a gente seja o campeão de crédito consignado. Quero que a gente seja o campeão de crédito consignado. E eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu dizia em 2013 e vou dizer agora. O pobre nesse país não é o problema. Ele é a solução na medida em que ele é incluído na economia. E nós vamos outra vez incluir o povo pobre na economia e queremos que o Banco do Brasil cumpra com a sua parte. Muito bem, senhores. Nós estamos, precisamos de objetividade. Estou chegando na reta final do programa. 30 segundos, Ricardo. Vai lá sobre essa fala do Lula aí, sobre o crédito consignado. Esse crédito dá a entender que é um crédito, né? Não é, é um empréstimo. O crédito consignado é um tipo de empréstimo que o servidor faz que é descontado diretamente em folha. seja servidor ativo ou os inativos, os aposentados. Então, não sei se isso seria algo positivo. Porque aquela pessoa que pegar empréstimo vai ter que pagar. 30 segundos, Arnaldo. Vamos lá. Continuando a fala do Dr. Ricardo, depende do juro. Se for o juro do consignado da Caixa Econômica de Bolsonaro, eu estava fora. Mas se for um juro de 1,5% ao meio, eu estou dentro. Muito bem. Zezinho, 30 segundos. Ai, Deus. Olha, dinheiro, fomento da economia sempre é bom. Eu quero, eu já achava que já era, ele quer fomentar aí o crédito consignado. Pelo BB, pela Caixa. E vai, na verdade, fomentar outros bancos. Isso é muito bom. Falar em dinheiro, você fica bonzinho, né? É falta positiva. É falta positiva. É claro, mas bem, elogia. A gente estava falando, estou elogiando. Então, parabéns. Dinheiro na economia é bom. Entendeu? Agora, nós queremos ver. Mas e aquela, amor? Dinheiro, para que dinheiro? Se ela não me dá bom. É, Jacir, 30 segundos, por favor. Precisa de duas coisas. Ter o nome limpo e a taxa de juros baixa. Por não. Muito bem. E aquela proposta do Ciro aí, de limpar, zerar, esquecer do CPF, né?